Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer uma receita, um almoço delicioso. Sabe com o que? Com pé de frango, gente. Eu amo pé de frango. Essa semana eu pedi para o meu esposo comprar. E aqui eu tenho mais ou menos, ó, um quilo de pé de frango. Já higienizei, tirei todas as unhas. Mas tem que tirar as unhas, tá gente? Lá vem. Agora eu vou colocar vinagre. E deixar um pouco de molho na água com vinagre. Tá bom? Vou colocar mais um pouquinho. Então vamos deixar ele aqui cobertinho de água com vinagre. Deixar mais ou menos 10 minutinhos, tá bom? Meu pé de frango já ficou aqui um pouco de molho no vinagre. Agora eu vou escorrer. Vou dar mais uma lavadinha. Já dei mais uma lavadinha. Agora eu vou colocar aqui água quente. Vou deixar aqui um pouquinho de molho na água quente. 5 minutinhos, tá bom? Já se passou alguns minutinhos aqui na água quente. Agora vamos escorrer. Ai, tá quente ainda, hein? E tá mais uma lavadinha. A água quente aqui tá... Vai e volta, vai e volta. Pronto. Agora na minha panela, eu vou colocar umas duas colheres de azeite. Você pode colocar o óleo que você quiser, a gordura, a banha de porco. A minha banha de porco acabou. Tô usando azeite. Vou levar ao fogo. Agora eu vou colocar uma cebola média picadinha. Também vou colocar três dentes de alho amassadinhas. Deixar dar uma refogadinha. Também vou colocar um pouquinho de colorau. Um pouquinho de chamichurre. Tempero baiano. E um pouquinho de açafrão. Agora vamos colocar os nossos pés. Vamos colocar o sal. Desmisturar. Agora vamos colocar a água. Colocando água quente pra acelerar o processo. E não precisa cobrir, viu? Pronto. Vamos colocar na pressão. Quando começar a ferver, você deixa dez minutinhos. Depois que pegou pressão. Já se passaram os dez minutos e tá cozidinho. Não pode ser mais do que isso. Pra não virar sopa, tá? Agora vamos acrescentar aqui umas batatinhas. Também um pedaço de pimentão vermelho e pimentão amarelo, verde e cheiro verde. Tô usando quente e cebolinha. Misturar. E vamos deixar aqui por cinco minutinhos também na pressão. Oi, gente. Tô aqui fazendo uma colentinha, ó. Pra acompanhar o nosso pezinho de trango. Pimentão delicioso. Olha que delícia de polenta. E o pezinho já tá acabando de cozinhar. Oi, gente. Olha, o nosso pezinho já cozinhou. Agora vamos tá degustando, né? Essa delícia. Que é tudo de bom. Rico em vitaminas, colágeno. Delicioso. Olha que lindeza. Vamos provar comigo, meus amores. Olha. E agora é hora. Que eu já tô com fome, né, gente? Pra ser amanhã toda aqui preparando comida pra vocês. Com muito carinho. Com muito amor, viu? Pra vocês, olha. Uma polentinha. Delicioso. E o pé tá cozido no ponto certo. E não pode deixar mais, porque senão ele vira papo, viu? Vira sopa. Ó. Tá quente ainda. Delícia. Ó. Os ossinhos. Vamos comer mais um pouquinho. A polentinha também tá da hora. Mais um pouquinho. Ó. Tá quente. Tá bom, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar aquele like pro YouTube entender que você gostou do vídeo. Façam essa receitinha. Façam essa receitinha que é maravilhosa. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Pra receber todas as notificações que a gente postar no canal. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares. Pra fortalecer o nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Eu vou continuar comendo. Tchau.